Eu sei, tudo nessa vida o dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passa Meu bem, dinheiro era o problema, hoje tem salve e fumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai Eu sei, tudo nessa vida o dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passa Meu bem, dinheiro era o problema, hoje tem salve e fumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai E quando a vontade que tu gosta